Monde, você grava? 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 e quando não chegou, o que não foi? Eu não sei se você era muito bem. Eu não sei que isso. Eu não sei como está certo. Eu sei que você não faz isso. Eu não sei se você quer. Você chega de muito tempo. Você quer que eu esteja? Eu sei se você vai. Eu sou o que está indo? Eu estou aqui. aqui né do que gobi anafety qua bimso café tewamaliga que ela cada do bobarabla fina fechoui palai debi valem o meri ela mungu dori pato saba jena call a way no no a espai madrid Obrigada. Obrigada. Como ele tem que ir embora. Se inscreva no canal e não gostar de falar no canal. Não soumete, não sei se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com licença. Não sei. Se inscreva no canal. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado. Dressa, o que é? 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 Ok, Fatou, nós estamos juntos. O que é? 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 Só que é te égale. Não! Malika, Malika! Vive Malika! Vive Malika! O que é? O que é? Ou é? O que é? Dossi é? O que é? Ou é? é que ela é uma pessoa que não faz com ela. Isso significa sermos pessoas que a 편igar. Enquanto, você não pode estar feliz, mas que nem se torna. Mas um problema é que, Mas se tornou as pessoas carregando o alcalde as pessoas, amigas e como elas no seu corpo. Este é que a gente que fazende de uma pessoa que está fazendo ela, E vã se interessar pelo malvão imediato ao malvã. E o problema é que nós temos que fazer isso mesmo. Nós vamos vivermos as rações das rações dos malvãs, nós vamos vivermos a casa, uma vida que adicionevamos nos dias e ainda não é o mais. Nós vamos vivermos a casa em malvãs e a de cerca de um malvão desmai. Nós vamos vivermos o malvão em casa e a de cerca de um malvão. eu quero dizer que vem meu coro o homem serviço mas eu quero dizer que estava igreja pois aquele homem que me levanta ele vai ficar lá e vamos cair , aquele homem que me levanta mas ele vai ficar lá e não quer ficar lá porque ele vai ficar lá porque ele vai estar aqui no mesmo mas ele vai estar lá e não vai estar aqui Eles também fazem parte da fama, porque a gente é assim que as pessoas que não querem imaginar que elas se sentem mal. Mas elas estão entendendo. Quando eles estão falando da fama, eles pensam que as pessoas que não podem ter a fama, justos com a origem de Deus porque eles achbem ou que esse povo quer que os acordar foram Talking sobre. Apesar de comer morreu, não tem o que ele morreu. Ou caramelo de comer morreu. Saber de comer morreu não se sente checa. De ser de comer morreu. Não tem o que você tem a bills. Ela não tem nada ou isso. Ou você está certo. A gente não tem nada. Então você tem essa coisa de saber Seja bem, se sentir com o amor de Deus na minha vida. Se você não pode fazer uma mecha que ela Cutrou, mas eu tenho a minha vida. Então você vai um homem que te está mecha, você não pode ajudar a minha vida. Mas se você não pode olhar uma coisa legal e ativar as pessoas quemistas quemais. e aí nos deus filhos, a gente que trabalha no corpo. Temos que teremos pelo corpo. A gente ou pelo corpo, mas como não é o corpo tem. Mãos, eles estão sendo думados e o que eles são escolhidos. Mas se você conhecer e pensar, se você aprender magazine, se você conhecer a pessoa, sobre os nossos filhos e seus filhos. você conhecer as filhos. para ele chamarvi. Veja uma pessoa que vão usar os увер'as observatóisos. Paraalinharias, Jesus ensinou na lista de deixá-se a morrer numa casa desenvolvedora se dá a oportunidade de apresentar Um Espero que tenha atenção para focar de seus comerciais Então deveria só para as mesmas chmas de económica e melhor eu acreditar Mas todos os termos Os equitos, sel Tutulho Não é isso para tomar johnson Nós quitteríamos acordes Por que eu queria fazer a minha vida Então isso significa que Porque quem tem of Shaun Uma pessoa pode convidar depois, você diz que o Malika é a mesma coisa, é o que se chama Malika? Por exemplo, todos nós temos que analisar o que tem mal. Por exemplo, se chama Malika que faz mal, não é o que tem mal, mas não tem mal. Se tiverem que se torne para uma situação só que não se torne o problema. Se há uma olhada que não fica mal, não é deixante mais o que é que o mal vai fazer mal. Então, sabemos que 진짜 está planejando automatizando musulman. Co. Você está prometendo isso. Você está нейrando automaticizando os utilizadores? Porque eles estão partes p отпostadas em China E por que vocês estão finalmente atando os temple a misdo. Persemos então você pode ter deciso nada mais aqui pra isso. Veja por exemplo o que vocês têm aqui no mundo. Vocês podem falar alguma coisa, quando gente tiver nas dadas vidas? Por exemplo, na verdadeiro, quando a gente tem ela, não vai fazer isso aí, mas eu tenho dirigido em um exemplo aqui, mas ela não vai fazer isso aí, mas ela não vai fazer isso aí, mas eu não sei se você não vai fazer isso aí, você não vai fazer isso aí, você não vai fazer isso aí não é ninguém ali a me voando foi em paz ont des atletas rios lupona mais nos doutores de bairros diners dons louca qu'on roue et l'écrivain boflou con a un assaut na maçon de sa eau éco et mais ati étoile à moussa toula ali com a terra l'anica com a terre d'années ati étoile a souvent j'ai fait exprès da formatel doblah cool adi amoura qualité mon nom moderne mononine mas que a morreu com os filhos 3, 4.5 horas. Eles não estavam ligados serão por não morrer SHAPE. A gente não acabou de fazer isso. A gente, quando a gente tem que se matar... Não vai mudar isso, não há uma forma de se fazer isso. Se são os cuidados, se isso sabe que ainda tem a redenção. Se esse sim, a gente já fez esse dinheiro. Então você sabe que está aqui. Então é só que eu tenho que estar aqui, é só que eu tenho que estar aqui e tudo para ver. Eu só que estou aqui! E agora mesmo que eu só adoro é, teni-se e vou fazer isso aí. Hoje eu passei na cidade e... você vai me fazer isso aí. Cê eu se lhe pelo, eu vou, senti-se aqui? então beleza. Então, eu vou te fazer, mas aqui eu vou te dar uma mensagem. Para você dizer que eu quero, você nunca vai dar uma mensagem e que eu vou te dar uma mensagem da mesma coisa. Então, eu estou falando aqui. Olá. 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 Salam, Silibé, tá bom? E bem vindo Ok Demo Voilà Demo Alhamdulam Demo Como é isso? Diga Mas 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 Luz Isso E Isso Vamos Vamos Mas Mas El Se Não Não Mas Mas E assim eu deixo sua mente, e se eu quero sair um vídeo, se você lhe queha, você pode ficar com ela, ela é virada com uma coisa, ela está com ela, ela faz isso tudo, eles ficam com ela, os descendentes são os perigos. Eu falo, eu vou ficar com ela, mas, o meu amigo, eu já sou o que? Será que isso, essa é a minha vida! Está a sua condição? na rua e de juro alô se divér é zo é resulte terraso at a mais c'est que a morrer O que é isso? 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 O que não é isso? Eu não sei. Porque os brasileiros são os homens. Mas os brasileiros são os homens. Porque eles não são os homens. Os homens são homens. Porque eles não são homens. Mas eles não são homens. Fais o que eu posso, não faz o que eu faço. Eles não são homens. Não faz o que eu faço. Vem porque fare o que eu faço, não faz o que eu faço. Ou soy homens bem, mais stampedado, ou não faz ofício, nem faz o que eu faço. Ou o contrário vamos falar Por que a gente fica certo. Por que, não apoias e sabe isso pra auto Que alguém for chicken que acho que elas fuckas. O que é isso? É preciso ser um bom exemplar, primeiro. Obrigado. 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 mesmo assim. Quando a gente vê a você, você não é um homem que lhe assiste aoて. Você não faz um homem que lhe assista ao sexo mais também está. Então, você não faz isso, porque você não... Você sabe que isso ele está dizendo, se decidir a e-se que seова, você não quer dizer que esse homem não faz isso. Quem deve ficar se derrubando, Não, não a fim de se ver melhor do que não ter elevação Talvez você não o que a gente tem que fazer Se você não quiser ter elevação de vida É, você espera, se você Francis Zip Os dois ver... Agora que a gente tem que fazer Se diz que tem que fazer O que é que a gente tem que fazer Em um keinbrão de telemógeno, não tem que fazer Se você não ter que fazer, não tem que fazer Eles como fazer Se ele não tiver, no dinheiro Muito obrigado. porque se pode viver até mesmo porque é sobre isso porque se pode viver porque se pode viver porque se pode viver e não é tão que Deus se pode viver se pode viver e se ela se pode viver porque se pode vir aqui porque você não sabe mas eu estou dizendo que não é que eu vou dizer que eu vou falar uma coisa que vai ser enquanto o se کہa e automaticamente fazer o meu pai porque essa coisa está e pessoal elas nos tem mas nós vamos nós vamos continuar o vídeo automaticamente é жas que o emos vamos De qualquer modo de verificar o que é que você faz algumas vezes. Como você disse? Eu não quero dizer que isso não é só isso que você faz te dar para pensar na língua do que é que nós faríamos o língua do correcto. A língua do que a língua do que eu faz para os trabalhadores. Isso também faz o língua do que estamos fazendo com que nós aprendemos do raio língua do que não pode passar. Mas a língua do que o língua do que nós façamos. Isso só dizem que a língua do que é que nós fazemos, e que nós fazemos a lógica do que waren. o que faz a diferença entre os homens, a reflexão e a análise. Nós temos que analisar se o que é verdade ou não é verdade. Nós temos que ver a lógica. Nós temos que ver a lógica que nós temos que nos ajudar. Mas nós temos que nos ajudar a explicar logicamente, científicamente, que nós temos que nos ajudar. Não é necessariamente suficiente para nos ajudar. Não é necessariamente porque nós temos seus comipes. Mas, e o ajudar, mas nós temos que nos ajudar a inserir an Como muitos comida nos deus Aqui todos os anos Aqui, eles everywhere rer 정말 gente Dígordão, os pais Dígda para dar problemas Dígda para dar problemas Dígda para dar problemas E, Djenel Para concluir Isso nos caras Diálogas Contológicas Uma pessoa que pode ser usado, ou seja, da亲ha do mundo, ou seja, a gente pode ser uma pessoa que pode ser cuidadosamente. Tem aquela explicação. O que foi fal baseball. Então o que foi falam é porque o ouvido que não é um problema do dia. Mais isso permite, você tem que ficar comendo a um blow. E por isso eu nunca mais não sentiria a ideia de que a gente não consegue fazer uma guerra. Porque hoje é uma guerra. Quando Comece. No problema. Queria ser considerado que a gente que está no meu coração. Mas é verdade! mas não existe os anos 70 que atrasse e aí eu acho que não sei que não estou confiante se torne para não é assim que eles vão agora eles vão Que esse tipo de vítimas é uma história. Do seja isso. Adempad, e agora me interessa paraiquer? Me interessa porque eu faço muito mal a mim. Meu, porque eu faço muito mal a mim onde há alguma mamãe. Que cadeia de diners na terra, que gova em casa. Porque a gente já, no meu sozinho, já 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 já. Se você quiser despertar a sua família, menor um jejum e solango vai alas a mesma pessoa. Você pode deixar um jejum e se mexa no esc Balance. o 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 tem que fazer isso kah Muita unha belazinha, os homens precisam dizer isso mesmo. Porque a gente tem que pegar os homens pra quantos dos homens pra quem são os homens. Como não, os homens falam em Valerie. É que você vê? Essa é a a a a a a... A gente prova. A gente vai ver. É sim. Mas vou dizer que eu tenho que ver a gente. Não, não, não. só 4 meses eleição não é a grita porque não é o objeto não é o que não é o trabalho não é o mal 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 então o 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